Joga a mão pra cima A torcida do Bahia tá aí A torcida do Vitória tá aí A favela toda tá aí Um, dois, tira o pé, sai do chão Canário tá cheio de Deus Tira o pé, tira o pé, tira o pé Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Também está chegando E o conceito da Pabela Sabe que o Pim**NN Quando o jeito pede em paz Parou, parou Segura, segura Segura o trem, motor Deixa eu falar com a prefeitura aí